Olá pessoal, como você está? Tudo bem? Sexto ano, vamos iniciar o nosso vídeo fazendo um lançamento, esse vídeo é o vídeo de lançamento, vamos trazer mais uma informação agora nessa nossa unidade 5, ok? Unit 5, certo galerinha? Na verdade, trata-se de uma informação, um assunto que a gente já abordou já no primeiro bimestre, nós abordamos e falamos um pouquinho de uma forma mais básica desse assunto e eu já imaginava que a gente iria, eu cheguei a comentar com vocês, que a gente iria chegar nesse assunto no terceiro bimestre. Então, vocês provavelmente já estão bem mais preparados nesse assunto, vocês já não vão receber agora esse assunto como uma novidade, vocês já conhecem, que é o caso genitivo, The Geninitive Case, ok galerinha? Page 39, certo? Página 39, eu fiz aqui um resumo para vocês, coloquei de uma forma bem mais aberta essas informações que vocês vão encontrar na página 39 aí, tá? De uma maneira bem objetiva que vocês consigam entender com facilidade, né? E até relembrar, porque na verdade vocês já tiveram, como eu disse para vocês, vocês já tiveram esse conteúdo, ok? Então vamos lá galerinha. Quando a gente fala em caso genitivo, nós estamos falando em posse, né? Aí nós temos o apóstrofe, que é esse risquinho aí que vocês encontram, o apóstrofe S. Esse apóstrofe S, ele vai indicar que algo pertence a quem você mencionou ali, não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, Bob's, ah, eu vou ao Bob's, a gente encontra ali, Bob, temos o apóstrofe e o S, por quê? A gente está falando do restaurante do Bob, certo? Vamos aí ao que vocês estão vendo na tela, ó, indica posse, ele vai substituir o of, né? Esse que está em azul aí, né? O of, certo? Aí a gente escreve assim, ó, the car of Peter was robbed, não é isso? Diz que o carro do Peter foi roubado, robbed, certo? Ou seja, nós temos aí o carro de Peter. Eu quero dizer que o que pertence a quem? Eu estou dizendo que o carro pertence ao Peter. Então, eu coloco o Peter na frente, tá? Lembrando que eu não vou utilizar o T-H-E, né? Que é esse artigo que vocês estão vendo aí, o the. Não vou utilizá-lo antes de nomes próprios, ok? Então, eu vou colocar aí o Peter, como vocês estão vendo aí no exemplo. Peter, apóstrofe S, car, ou seja, já aí eu já tenho o carro de Peter, ok? E aí eu vou colocar o verbo to be que está no passado, was e robbed, ok? Ou seja, eu tenho agora a frase, a mesma frase que eu escrevi acima, utilizando o caso genitivo. Difícil, galera? Não, né? É claro que a gente tem algumas nuances, algumas ressalvas, não é isso? Mas aí, conforme a prática, né? Conforme a execução de exercícios, vocês conseguem entender numa boa, certinho? Vamos para a próxima. Aí, regra geral. Acrescentar o apóstrofe S aos substantivos que não terminam em S. Quando ele fala em substantivo que não termina em S, a gente está falando sobre substantivo geral, tá? Como eu já falei para vocês, a gente encontra aí substantivos que são chamados substantivos irregulares. Esses substantivos irregulares, eles vão para o plural sem o S. Os substantivos regulares, eles vão para o plural e eles normalmente são acrescidos de S, que é o caso aí de bird. Bird, né? Bird, passarinho, né? Pássaro. E birds, a gente tem aí pássaros, ok? Aí está no plural. Mas, por exemplo, man. Quando a gente fala man, homem. Man está com A, homem. Mas se eu falar man com E, está no plural. Porém, vocês não estão enxergando S nenhum, não é isso? Então, usando as frases que estão aí na tela para vocês. Eu tenho Jane's, né? Flat is big, né? O flat, a gente está falando flat como se fosse ali um apartamento da Jane. É grande, ok? Então, vocês percebam aí que é um substantivo, né? Um substantivo não terminado em S, ok? Vamos lá, vamos continuar. Olha aí o the birds, the birds, wings, né? As asas dos pássaros, perdão. As asas dos pássaros, ok? Não confundam, galerinha. O apóstrofe S tem duas coisas que eu preciso, que vocês tenham total atenção. Não confundir isso com o estar no plural, ok? Até porque, se fosse assim, olha ali o nome da Jane. Janies, existiriam, é mais de uma Jane? Não. A gente está falando do caso genitivo, ok? A gente está falando que flat pertence a Jane, ok? Estamos dizendo abaixo que wings, né? As asas, pertencem a quem? Aos pássaros. Tudo bem? Então, é isso. E outra coisa que vocês não podem esquecer é que vocês já conhecem a forma contraída do verbo to be. Então, dentro do contexto, é que você vai perceber se a gente está falando do verbo to be, né? Porque, por exemplo, se eu quiser falar aqui, Jane's at home, né? A Jane está em casa. Eu usaria assim, Jane's, mas aí eu estou falando Jane is, que é o verbo to be, ok? Dizendo que a Jane está. Agora, aqui, eu não posso dizer que a Jane é apartamento grande, né? Um flat grande. Não, né, galerinha? Então, dentro do contexto, a gente sabe que a gente está falando do caso genitivo, ok? Vamos continuar. Nome próprio terminado em S, ou a gente vai colocar aí o apóstrofe sozinho, ou a gente vai colocar o apóstrofe S. A gente tem como escolher, né? Fica nosso critério. Com nomes próprios que terminam em S, é possível utilizar tanto o apóstrofe S quanto apenas o apóstrofe. Ok, galerinha? Então, aí, por exemplo, Charles, né? Eu posso usar o apóstrofe, como é o caso aí, o apóstrofe sozinho, como eu posso colocar o apóstrofe S, né? Charles Brothers, né? Os irmãos de Charles, ok? Olha aí, ou Charles Brothers, a mesma coisa, ok? Então, fica ao nosso critério, porque este nome já acaba, né? Com S. Por exemplo, Mr. Jones, olha lá, já acaba com S. Ou eu posso colocar também aí, ó, o Mrs. Jones, certo? E Lourdes, olha aí, Lourdes, a mesma coisa, acaba com S. Perceberam que fica a nosso critério? Vamos continuar. Casos especiais, né? Então, a gente tem casos, nomes bíblicos, históricos ou clássicos, né? Terminados em S. A gente acrescenta apenas o apóstrofe, ok? Mas é aconselhável que a gente mantenha sempre o of, se for necessário. Mas aí eu estou passando essa informação para vocês entenderem, caso eu cobre, né? Na nossa atividade pontuada, vocês já saibem que vocês podem incluir assim, colocar assim, ok? Olha aí, Jesus, né? No caso, nome bíblico, Sócrates, não é isso? Nome histórico. Ok, galerinha? Difícil? Não, né? Bem tranquilo. Quando há dois ou mais possuidores, acrescenta-se apóstrofe S, ao último, ok? Olha aí. Paul and Sally's home was burned, né? A casa, olha aí, a casa de quem? De Paul e de Sally. A gente acrescenta o apóstrofe S no último nome, tá vendo? Porque são dois possuidores. Quando forem pertences distintos, né? De possuidores diferentes, acrescenta-se o apóstrofe S a cada um. Olha aí, ó. Mr. Brown's and Mr. White's wives are beautiful. Ou seja, estou dizendo aí que as esposas do Mr. Brown e do Mr. White são bonitas. São possuidores diferentes, tá vendo? Eles dois aqui, se você olhar, é mais de um possuidor. Então, eu vou botar só no último. Beleza, mas a gente precisa olhar e perceber se a gente está falando se é esse objeto possuído, né? No caso aí, quando a gente fala objeto, é modo de dizer, né, galerinha? Olha aí, wives. Esse wives aí, que é o plural de wife, que é esposa. No caso, são duas esposas, não é isso? Por isso que está no plural. Ou seja, pertencem a dois possuidores diferentes, que é o Mr. Brown e o Mr. White. Ok, galerinha? Então, é isso, galerinha. É a parte mais objetiva, né? Tendo em vista daquilo que vocês já viram, tá? É isso aí. Agora, vocês vão praticar. Vocês vão fazer os exercícios da página 40, ok? O que eu aconselho a vocês? Fazer os exercícios. Pesquise, né? O que vocês puderem. Volte lá também naqueles vídeos que eu já falei para vocês sobre esse assunto. Se cerquem dessa informação, ok? Porque, com certeza, vocês sabem. Você só pode estar aí dormindo um pouquinho na sua mente. Vamos despertar essa informação que você já sabe. Ok, galera? Então, é isso aí. Página 40. Um grande abraço para vocês. Have a great day. Bye, bye. See you.